Bom, e nesse vídeo a gente vai ver a demonstração de por que a busca binária funciona. Então ela é um pouquinho mais elaborada do que a busca linear que a gente viu. Então com isso talvez a gente consiga entender um pouco mais como é que as invariantes de laço funcionam. A primeira dúvida que a gente em geral tem quando começa a entender um pouco mais de invariante de laço é como encontrar um invariante de laço? E a minha resposta é, primeiro execute o seu algoritmo com alguns exemplos, entenda bem o que aquele laço está fazendo, o que significa cada coisa que ele está fazendo, tá? Então vamos começar executando aqui a busca binária, tá? A gente começa então com ESC igual a 1, nossa variável ESC aqui na posição 1 e a variável DIR na posição N que no nosso exemplo aqui é 19, tá? ESC é menor do que DIR? Fez o teste, né? Sim, verdade. Então calcula meio, ESC mais DIR sobre 2, 1 mais 19 sobre 2, piso disso, né? Dá 10. Então 10 aqui vai ser a nossa primeira posição do meio. Agora a gente compara, K que é 25, né? A gente está procurando 25. É maior do que 29, que é aquela chave que está ali no meio? Não. Então a gente vai cair nesse senão, né? E vai atualizar a variável DIR. DIR vai receber meio. Então DIR vai vir para cá. Vamos executar mais uma vez para a gente entender melhor o que está acontecendo, né? Porque é que ainda continua menor do que DIR. O nosso orgulho vai continuar executando. Então 1 é menor do que 10, né? Meio é calculado agora com 1 mais 10, 11 sobre 2, piso disso é 5. Então meio vem para cá. Aí a gente compara a chave K com o valor que está na posição ali do meio, né? Então 25 contra 10. 25 é maior do que 10. Então a gente vai fazer ESC recebe meio mais 1. ESC recebe meio mais 1. Então a gente vai atualizar aqui ESC para vir para a posição 6. Então quando a gente começa a executar o nosso algoritmo algumas vezes, a gente começa a entender o que a gente está fazendo aqui. Por que que na primeira execução, né? Quando eu tinha aqui ESC e o DIR estava aqui, por que que eu pude atualizar a minha variável DIR e falar, olha, só olha então agora entre a posição ESC, a posição 1 e a posição 10. Porque eu comparei o 25 contra o 29 e sei que o 25 é menor. Então a única chance do 25 estar no meu vetor é ele estar antes do 29. Só nessa única comparação que a gente fez aqui, eu descartei todo esse pedaço do meu vetor. Eu estou dizendo, olha, não tem o 25 ali, de jeito nenhum. Se ele existir ele vai estar antes, mas neste pedaço que eu descartei é certeza que ele não está. Aí a gente comparou de novo aqui com o valor 10, né? Que estava na posição 5. Olha, o 25 é maior. Então não tem como o 25 estar antes dessa posição, tá? Por isso que a gente, nem nela, né? Inclusive porque ele era até maior do que ela, né? Não é maior ou igual. Então por isso que a gente conseguiu atualizar o ESC aqui para a posição 12. A gente vai calcular meio de novo, né? Então 6 mais 10 sobre 2, piso disso, meio veio aqui para a posição 8. 17 é menor do que 25, né? 25 é maior do que 17. Então a gente vai cair nesse caso. A gente vai atualizar a variável ESC aqui para a posição 9. Então eu estou falando de novo, né? Não tem como o 25 estar aqui antes. Próximo ESC ainda menor do que dir, a gente vai executar mais uma vez, né? Meio vai receber então 9 mais 10 sobre 2, 19 sobre 2, piso disso, né? Que dá o próprio 9. Então meio, eu vou colocar aqui, meio e ESC estão na posição 9. O valor que está ali é 25. Então o teste da linha falha, né? E a gente vai executar a linha 8 aqui. Dir então vai receber a variável meio. Dir vai vir aqui também para a posição 9. Então a gente está falando, não está aqui. Não está a partir daqui, né? Só poderia estar ali antes. E agora ESC não é mais menor do que dir, porque ESC é igual. Os dois estão valendo 9, né? Então terminamos de executar o laço. A gente ainda vai ter que executar essa linha. É verdade que o que está na posição ESC é igual à chave que a gente está procurando? Sim, 25 é igual. Então eu vou devolver a posição 9, tá? Então por ter feito essa execução, uma das coisas que eu já percebi é, a todo momento, tudo que o meu algoritmo está fazendo, né? É sempre ficar olhando ali para um trechinho, né? Do meu vetor entre as posições ESC e DIR. Talvez o meu elemento esteja aqui, talvez não esteja. Eu ainda estou procurando isso. Agora, eu tenho certeza de que o meu elemento não está antes da posição ESC e não está depois da posição DIR. Então essa é uma invariante que a gente está sempre conseguindo manter, né? A todo momento as atualizações das variáveis ESC e DIR que a gente faz estão sempre garantindo que talvez esteja ali, né? O meu elemento, não tenho certeza, mas a certeza que eu tenho é que ele não está depois. Se eu estou olhando para um certo trecho do meu vetor, é certeza que o elemento K que eu estou procurando não está para fora dessas posições. Então essa é justamente a invariante que a gente vai usar para provar que a busca binória funciona, tá? Então o nosso invariante P de T aqui é antes da tésima iteração começar, ESC é menor ou igual a DIR e da posição 1 até a posição ESC menos 1 e da posição DIR mais 1 em diante não contém o elemento com chave K, certo? E aí vocês podem estar se perguntando, ok, essa parte eu expliquei para vocês, né? Não está antes e não está depois. Por que que surgiu na nossa invariante essa nova informação, ESC é menor ou igual a DIR? Porque, afinal de contas, até o laço tem ali um teste, ESC menor que DIR, a gente sabe que o ESC é menor que DIR. Por que que tem essa informação aqui? Porque eu não tinha colocado ela, eu tentei fazer a demonstração só com essa outra frase e eu percebi que não ia funcionar. Eu percebi que eu precisava dessa informação extra, tá? Então, isso é uma coisa também que acontece muito com a gente quando a gente está tentando provar uma invariante de laço. Não é sempre que você vai já de cara encontrar a frase que vai ser a invariante que vai te ajudar, tá? Às vezes você vai construir ela por partes. Na hora que você estiver tentando mostrar que ela é uma invariante, você vai perceber, ah, mas eu precisava dessa informação extra. Talvez essa informação extra precise estar no seu invariante também, né? Se ela for verdadeira, claro, você precisa incluir ela no seu invariante também. Então, não é rápido, não é imediato que a gente vai conseguir criar invariantes de laço, né, corretas de uma unidade rapidamente. Não é um processo que demora mesmo, por isso que a gente vai ver vários exemplos durante o curso, tá? Bom, então primeiro eu quero começar provando que ela é uma invariante. Ok, vamos provar por indução no número de vezes que o teste é executado. Isso também é uma coisa que a gente sempre vai fazer assim, tá? Então, aqui a única coisa que a gente tem que inventar aqui, né, entre aspas, é a frase que a gente está querendo provar. Porque o resto é tudo bem parecido. Ah, eu quero provar é por indução no número de vezes que o teste é executado. Qual que é o caso básico? É um, porque o teste sempre vai ser executado uma vez, né? Então, esse tipo de coisa vai se manter muito parecido em todas as demonstrações que a gente fizer. O que varia realmente é a frase e a forma como você vai ficar entre, olha o que o meu algoritmo faz, ah, então isso está caminhando para provar que a frase vale, né? Bom, então, caso base, o teste executou uma única vez, certo? Se o teste executou uma única vez, o que aconteceu? Até agora, só declarei as variáveis ali, né, e coloquei um valor nelas. Bom, é verdade que SQ é menor ou igual a DIR antes da primeira iteração começar? Sim, porque 1 é menor ou igual a N. É verdade que esses dois vetores não contêm um elemento com chave K? Bom, quem são esses dois vetores antes da primeira iteração começar? São dois vetores vazios, que vão da posição 1 até a posição 0, que é SQ menos 1, da posição N mais 1 até a N, os dois são vazios. Claramente, então, eles não vão contê nenhum elemento com a chave K, portanto, a frase P de 1, né, vale. E agora, no passo, também essa parte sempre vai ser bem parecida. Seja um T qualquer maior ou igual a 1, suponha que P de T vale. A gente precisa ter como objetivo, né, provar a frase P de T mais 1. Então, você sempre vai precisar ter em mente, né, que eu vou precisar provar essas duas coisas conforme, né, aquela iteração T ali vai acontecendo, tá? Vamos supor que XY são os valores de SQ e DIR no início dessa tésima iteração, porque eu sei que eu estou ali naquele início, né, a gente está aqui, lembra, bem nesse comecinho, acabei de fazer o teste, ele deu verdadeiro, eu entrei para começar a tésima iteração, mas eu ainda não comecei. Nesse ponto, exatamente aqui, é que a frase está valendo. Então, chama de X e Y são os valores dessas duas variáveis, tá? Facilita um pouco dar esses nomes diferentes, porque as variáveis de SQ e DIR vão ir mudando, né, então, se eu ficar falando SQ e DIR o tempo todo, você vai achar que é agora, é quando ela mudar, em que momento que é, né? Quando eu falo, olha, XY são os valores ali naquele ponto, não tem como se confundir, certo? Como P de T vale, X é menor ou igual a X, certo? Porque SQ é menor ou igual a DIR. Bom, então, como a interação começou, a gente tem uma informação extra agora, né, X é menor do que Y, porque o teste deu verdadeiro, e a gente entrou para a interação começar. Então, eu sabia que X era menor ou igual a Y, e o teste que eu acabei de fazer me mostrou que não tem como ser igual, tem que ser realmente menor, tá? Agora, o que a gente tem que fazer na nossa demonstração, né? Provar que essas coisas continuam valendo qualquer que seja o valor dessas variáveis no final dessa iteração, porque vai ser o início da próxima, né? A gente tem que provar que P de T mais 1 vale. P de T mais 1 é alguma coisa antes da próxima iteração começar, né? Então, a gente tem que provar que vai continuar... Se eu mudar S que é o dir, vai continuar valendo que um é menor ou igual ao outro, né? Vai continuar valendo que esses dois... Esses dois pedaços aqui de vetor não contêm o elemento que eu estou procurando. Então, a nossa argumentação vai ter que ser nesse sentido, né? De provar essa frase. Então, a primeira coisa que a iteração faz, né? Essa tésima iteração que eu acabo de começar a faz é calcular meio. Então, meio vai ser X mais 1 sobre 2, piso disso, né? Veja que o piso de um número sempre é maior do que o número menos 1, tá? Então, piso de X mais 2 sobre 2... X mais Y sobre 2, aliás, é maior do que X mais Y sobre 2 menos 1. Agora, eu sei que o Y Y é maior do que X, né? Então, X mais 2... X mais Y sobre 2 menos 1 com certeza é maior do que 2X sobre 2 menos 1. Bom, 2X sobre 2 é X, né? E, então, o que eu acabei de descobrir? Que a variável meio é estritamente maior do que X menos 1. Por outro lado, o que a gente tem também? A variável meio, né? X mais Y sobre 2, piso disso. Piso de qualquer coisa é sempre menor ou igual a essa coisa, né? Então, menor ou igual a X mais Y sobre 2. X, aliás, né? Com certeza é menor do que Y. X é menor do que Y. Então, X mais Y sobre 2 é menor do que 2Y sobre 2. 2Y sobre 2 é Y, tá? Então, o que a gente acabou de descobrir aqui? Que meio está entre X menos 1 e Y. Estritamente entre X menos 1 e Y. Ou, já que meio é um número inteiro, né? Se X menos 1 é menor do que meio, é verdade também que X é menor ou igual a meio. Por que eu estou calculando tudo isso? Porque eu sei que as minhas variáveis, uma das duas, né? SQLDIR, vão modificar para esse novo valor meio. E eu vou precisar mostrar que elas continuam tendo uma relação entre si. Então, eu preciso saber qual é a relação do meio com o valor anterior delas, que era X ou Y, tá? Bom, então, a gente tem duas possibilidades, né? A chave que a gente está... A chave de busca, K, é maior do que a chave do meio ou menor ou igual. Se ela for maior, né? Se K é maior do que a chave do meio, então, o que o algoritmo faz? Ele entra aqui e atualiza a ESC, certo? Então, ESC passa a valer meio mais 1. Por isso que era importante manter o valor X, né? X era o valor anterior dela. Agora, meio mais 1 é um novo valor. DIR continua com o valor Y anterior. Mas a gente também sabe aqui que meio é menor do que Y. Meio é menor do que Y. Então, meio mais 1 é menor ou igual a Y, porque são valores inteiros. Então, se meio mais 1 é o novo valor da variável ESC, e Y é o valor, continua sendo o valor da variável DIR, ainda é verdade que ESC é menor ou igual a DIR. E isso é um pedaço do que eu preciso provar na frase P de T mais 1. Continuando, né? Como a gente sabe que A tem as chaves ordenadas, então, aqui eu precisei usar a informação do início, né? Do que foi passado para o meu algoritmo. Não tem nada a ver com a invariante, né? Uma informação que eu já sabia. Acabei de descobrir que K é maior do que a chave do meio. Então, eu acabei de descobrir que não tem elemento com chave K antes da posição do meio, certo? Qual que é a posição meio é o novo valor da variável ESC menos 1. De 1 até ESC menos 1, portanto, não tem nenhum elemento com chave K. Eu já sabia, porque P de T vale, porque eu assumi que P de T vale, né? A gente já sabia que também não tinha chave com valor K, a posição DIR mais 1 em diante, né? Então, pronto. Eu acabei de provar aqui que não tem quaisquer que sejam esses novos valores das variáveis ESC. E DIR vai continuar valendo que antes dela não tem e depois dela também não tem elemento com chave K, tá? Então, a gente acabou de provar P de T mais 1 e, portanto, P de T mais 1 vale neste caso, que era o caso onde K é maior do que a chave do meio. Mas pode ser o caso de que K seja menor ou igual à chave do meio, né? Ou então, se K é menor ou igual à chave do meio, o algoritmo executa essa linha 8. Então, ele atualiza DIR para valer meio agora, né? E o ESC continua valendo o X, né? Que era aquele valor anterior dele. A gente sabia que X, pelas continhas que a gente fez ali no início, né? X é menor ou igual a meio. Então, ESC continua sendo menor ou igual a DIR. De novo, né? Como A tem as chaves ordenadas, a gente sabe que como K é menor ou igual à chave, que a gente acabou de descobrir, né? Não tem como a chave K estar depois da posição DIR mais 1. Não tem como ela estar depois da posição meio mais 1, né? Como a gente atualizou meio DIR para meio, né? É a mesma coisa que dizer que não tem a chave K depois da posição DIR mais 1. A gente já sabia porque P de T valia, né? A gente já sabia que também não estava antes da posição ESC menos 1. Então, a gente prova que também neste caso P de T mais 1 é verdade. Só pode ter acontecido um desses dois casos. Então, qualquer caso que tenha acontecido, P de T mais 1 é verdade. E era o nosso objetivo provar que P de T mais 1 era verdade. Então, o que a gente acabou de concluir? Que P é invariante. Acabou a prova? Não, porque eu só provei que P é invariante, né? Veja, eu acabei de provar que essa coisa é mantida, né? No meu laço. Qualquer que seja a quantidade de distrações que a gente faça, no início de cada uma delas vai valer essa frase. Eu ainda preciso amarrar essas ideias para dizer que o meu algoritmo funciona, né? A gente ainda precisa usar isso aqui. Bom, agora a gente não sabe exatamente quantas vezes esse laço executa, né? No caso da busca linear tinha um caso específico lá que eu sabia que ele executava em N vezes. Então, P de N mais 1 é o valor que eu estou... é a frase, né? Que estou procurando. Mas aqui eu não sei. A gente só sabe que ele executa um certo número de vezes. Então, o que a gente faz nesses momentos, né? Olha, eu vou te chamar de R e T os valores da variável ESCDIR quando o laço termina. Por quê? Eu sei que o laço termina. Então, quando ele terminar minhas variáveis vão ter algum valor e esses valores que eu estou dando para elas, tá? Vamos dizer que ele executou T maiúsculo vezes, né? Se ele executou T maiúsculo vezes é P de T mais 1 que eu estou procurando. É P de T mais 1 que é importante para mim, tá? Então, isso aqui também é outra coisa que a gente sempre vai fazer. Descobre quantas vezes o seu laço executa. Às vezes você consegue contar porque o I variou de 1 até N e o laço realmente executou todas essas N vezes. Então, o laço executou N vezes. Então, eu estou procurando P de N mais 1. Nesse caso, eu não sei quantas vezes o meu laço executou. Então, chama de T, chama de qualquer coisa. Se ele executou T vezes é P de T mais 1 que vai me dizer alguma informação importante, tá? Bom, o que que P de T mais 1 diz para a gente? Ele diz que S que é menor ou igual a DIR. Bom, mas S que a gente está chamando de R e T os valores de S que DIR por isso que eu estou colocando que R é menor ou igual a T. E eu sei que o laço terminou. Então, se o laço terminou é porque S que ficou maior ou igual a DIR, né? Se S que fosse menor do que DIR o laço ainda estaria executando. Então, se R ficou maior ou igual a T e a invariante diz que R é menor ou igual a T então só pode ser o caso de R ser igual a T, certo? Então, veja que a invariante está dizendo para a gente que quando o laço termina os valores das variáveis S que DIR são exatamente iguais. E aí é por isso que faz sentido aqui na linha 9 eu procurar a chave da posição S. Eu poderia procurar a chave da posição DIR porque elas são iguais. Mas eu só descobri isso porque eu fiz essa análise da invariante, tá? O que mais que a invariante diz para a gente, né? Ela não dizia só que R era menor ou igual a T ela dizia que da posição 1 até a posição R-1 da posição T mais 1 em diante mas como R é igual a T eu já coloquei R mais 1 em diante dentre esses dois vetores aqui não tem elementos com chave K então a única posição que eu não sei nada sobre é a posição R que é ESC e é DIR também, né? Então, por isso faz mais sentido ainda aqui na linha 9 eu olhar justamente para essa posição, tá? Então, olha eu já sei por invariante que antes da R-1 não tem e depois da R mais 1 também não tem na linha 9 eu verifico a posição R verifica se ela é igual a sua chave, né? Então, se for o elemento existe e portanto o algoritmo devolve a posição executa aqui a linha 10 então, se o elemento existe meu algoritmo devolve a posição dele se o elemento não existe meu algoritmo devolve a posição menos 1 e era justamente essas duas coisas que a gente precisava provar, né? Se existe ele devolve a posição se ele não existe ele devolve menos 1 então a gente acabou de provar que o algoritmo funciona corretamente tá?